Descubra os doze anéis do rei Salomão e como fazer. Primeiro anel, para ver a localização de um cervo caçado por cães. Você deve fazer um anel de cobre no dia 3 de qualquer mês. E é quando você coloca uma pedra chamada lápis lazuli, sobre a qual você deve gravar esta figura na parte de cima do anel. E você deve escrever a palavra Dalet. No anel, dentro do ar. E incensar com incenso de aloe vera. Segundo anel, para ter um espírito familiar, você deve fazer um anel de ouro no dia 2 de qualquer mês. E para isso, você deve colocar uma pedra chamada citrino da mesma cor do ouro. Na qual você deve gravar esta figura na parte de cima do anel. E você deve escrever esta palavra Astaroth dentro do aro do anel. E incensar com incenso de ambar. Terceiro anel, para ter uma garota ou um garoto em seu poder. Você deve fazer um anel de ouro no dia 13 de qualquer mês. E gravar esta figura na parte de cima do anel. Você deve escrever a palavra Asmalior dentro do aro do anel. E incensar com incenso de aloe vera. Quarto anel, para ser invisível. Você deve fazer um anel de ouro no dia 9 de qualquer mês. E você deve colocar uma pedra citrino sobre o qual você deve gravar esta figura na parte de cima do anel. E você deve escrever a palavra Tonucho dentro do aro do anel. E incensar com incenso de flor de laranjeira. Quinto anel, para ter um cavalo que o levará para onde você quiser e sem qualquer dano. Você deve fazer um anel de aço no dia 4 de qualquer mês. No qual deve colocar uma pedra de citrino. E você gravará esta figura na parte de cima do anel. Deve escrever a palavra Gabriute dentro do aro do anel. E deve ser incensado com um pouco do cabelo daquele que está fazendo isso. Com incenso de flor de laranjeira. Sexto anel, para curar toda sorte de doenças e ferimentos. Você deve fazer um anel de prata no dia 5 de qualquer mês. No qual você deve colocar uma pedra de ágata de fogo. E na parte de cima do anel será gravada esta figura. Você deve escrever a palavra Balsaniak dentro do aro do anel. E incensar com incenso de alecrim. Sétimo anel. Para se proteger de todos os espíritos maus. Você deve fazer um anel de prata no dia 2 de qualquer mês. E para isso, você deve colocar uma pedra de cristal transparente. Na qual será gravada esta figura. Na parte de cima do anel. E você deve escrever a palavra Gabriak dentro do aro do anel. E incensar com incenso de aloe vera. Oitavo anel. Para curar a cegueira. Você deve fazer um anel de prata no dia 9 de qualquer mês. E colocar uma pedra de quarto branco. No qual você deve gravar esta figura. E você deve escrever a palavra Dolefec dentro do aro do anel. O qual deve ser incensado com incenso de arruda. Nono anel. Para capturar uma quantidade de peixes. Você deve fazer um anel de aço. No dia 15 de qualquer mês. E colocar uma pedra de cristal transparente. E você deve gravar esta figura na parte de cima do anel. E escrever a palavra Balbuque dentro do aro do anel. E incensar com incenso de beijoim. Décimo anel. Para capturar uma quantidade de pássaros selvagens. Você deve fazer um anel de estanho. No dia 4 de qualquer mês. E colocar uma pedra de jaspe. E gravar esta figura na parte de cima do anel. E escrever a palavra Japeluke. Na parte de dentro do aro do anel. E deve ser incensado com incenso de ambar. Décimo primeiro anel. Para derrotar os inimigos. O anel deve ser de ouro. Feito no dia 10 de qualquer mês. E sobre ele. Colocar uma pedra de citrino. E gravar esta figura na parte de cima do anel. E escrever a palavra Topinok. Dentro do aro do anel. E incensar com incenso de flor de laranjeira. Décimo segundo anel. Para obter favores de um rei. Príncipe ou lorde. Você deve fazer um anel de ouro. No dia 1 de qualquer mês. E sobre ele. Colocar uma pedra de quartzo branco. E gravar esta figura na parte de cima do anel. E escrever a palavra. Ir-lo sábio. Dentro do aro do anel. E incensar com incenso de ambar. Advertência. Quando quiser servir destes anéis. Deverá recitar a seguinte oração. Juntamente com o exorcismo. Antes de gravar a figura sobre a pedra. Ou sobre o chão. Uma vez que tenha exorcizado Astaroth. E os outros espíritos. Você pode pedir pela graça. Ou outra coisa que você desejar. Oração. Ó Senhor Deus. Que criaste todas as coisas do nada. E as previu. Antes que existissem. E coroou-nos. Com honra e glória. E puseste sobre. As obras de tuas mãos. E sujeitastes. Todas as coisas. Sob a nossos pés. Todas as ovelhas. E bois. E pela palavra. Mais sagrada. Que tu sejas. Sempre o bendito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Agora o exorcismo. Eu te comando. Espíritos. Pelo poderoso Deus. Que me deu autoridade a mim. Sobre as obras de suas mãos. Foi-me coroado de glória. E honra. Com o nome. De Agla. Pelo nome do Tetragrammaton. Que todos são obrigados a obedecer. Que vou utilizar um anel contendo a marca. E que você faça o que eu mando. Em nome de Iod Revalve Re. Amém. E que você faça o que eu mando a abrir. Amém.